Bom gente, mais novidade pra vocês O friozinho tá chegando E eu vou mostrar uma blusa de linho maravilhosa E depois as coisinhas mais meia estação Olha que linda essa blusa Ela é bem basicona Eu acho ela super E é um linho que não amassa Ele tem bastante viscose Então vocês podem usar tranquilo Que o amassadinho que ficar vai ficar elegante Porque linho sem amassar não existe Mas ele não é um linho que fica Antigamente que era bem mais amassadinho A gente colocou com essa calça Que tem uma estampa de cobra Olha o que é isso A Carmen vai amar E tem bastante elastano Essa calça é super linda Olha aqui que roupa bonita Depois vocês largam um tricôzão em cima Vai ficar tudo de bom Agora gente, essa blusinha aqui Olha aqui que delícia Que estampa maravilhosa E ela é bem gostosa E essa blusa Gente, tem um toque tipo cachimir E outra coisa que ela tem de vantagem É que ela é evazê E disfarça bastante Quem tem um pouquinho de barriguinha Fica lindo E olha o que é esse casaqueto aqui Que a gente, pra botar bem careca Bem chanel Olha que coisa linda Essa cor goiaba Em cima dessa blusinha Olha aqui que luxo Esse casaquinho aqui A gente achou um amor Porque vocês podem fazer Esse aqui nós temos em preto também Vocês podem mudar o casaco Com os acessórios Isso aqui com lenço lindo Com colar Fica um luxo Pegamos pra compor Com essa calça também Olha o que é a cor dessa calça Ela é um rato Ah, e um cinza esverdeado Enfim É uma cor indefinida Mas é maravilhosa Olha que lindo que fica E são roupas com um preço super bom Gente, vocês tem que vir aqui conferir Porque tá bem legal a coleção E com os tecidos gostosos É um confe mais arrumadinho Não é aquele pijama Não é aquela Mas é uma roupa confortável Pra vocês Quem continuar trabalhando em casa Ficar confortável E quem for trabalhar Nos seus escritórios Lugares Também tá confortável Porque agora a gente tem que se readequar Olha que amor essa blusa Que graça Ela tem esse detalhe aqui E a gente pegou com essa saia de colino Chiquérrima Olha aqui, duas cores Que linda Esse uísque aqui Eu vou usar muito, gente Isso aqui tá muito chique Olha com o preto Como fica lindo É uma saia básica Mas que tem um toque todo especial Agora eu vou passar pros vestidinhos Olha esse vestido Que graça Com esse debrum aqui Isso aqui pra usar com tênizinho Com bota É uma malha super gostosa Tem esse detalhe aqui Que é um amor, ó Eu acho Essas coisas vão vir muito no inverno E fica muito legal Porque vocês podem combinar Com várias coisas Bota Fica lindo Enfim Vocês que vão fazer a roupa Do mesmo modelo Tem esse outro chebreu aqui Que eu adorei Olha que graça Um amor isso aqui E aqui com uma manta bacana E uma bota Um coturno Fica uma roupa bem versátil Bem bacana Agora esse Eu amo cinza Olha o que é esse vestido É um tipo mais saruelo Assim, olha que lindo Tem essas costuras aqui Que eu acho que é todo um charme Mas é aquela roupa confi Mais charmosa Mais modernosa Assim Que vocês ficam com aquele ar Bem jovial E descontraído Que fica bem interessante Agora esse aqui Que eu acho Olha aquele cheiro É que a Carmen vai adorar Olha essa simetria Aqui Que coisa bonita Esse vestido Eu gosto dele Tanto faz usar com bota Gente Ou usar com saltão Ou com um tênis Que fica uma graça Olha que lindo É malha Uma mania comprida Um vestido elegante E confortável E também um vestido Que alonda bastante Porque ele não marca Desce bem fluído Bem caído E fica bem bonito Este que está sendo um sucesso Esse aqui em tecido Tá? É um tecido maravilhoso Que não amassa Olha o que é esse vestido O vestido é lindo No corpo Então vocês não tem noção O que fica bonito E elegante Olha só Esse aqui a gente também tem Em preto com verde Verde seco Assim bem fechado Também é bem bonito E agora Para encerrar Com chave de ouro Uma coisa chanelzíssima Que a gente ama Olha o que a gente montou Aqui para vocês Uma camisa branca Com umas correntes E esse casaco Pé de pool Olha o que é Ele é um pouco mais compridinho E ele não é grosso Ele é tipo uma malha Um tecido Um tecido imitando quase uma malha Gostoso Não é grosso Não é quente demais Então é para o nosso inverno mesmo Sabe? Aqueles dias que tu sai Tá com um carinha de inverno Mas põe esse casaco Fica maravilhoso A gente está sugerindo para vocês Com essa calça aqui É um luxo Ela tem elástico atrás Essa calça eu peguei Mas para mim, gente Ela é bem na cintura Fica um luxo Olha que lindo Esse casaco Ele tem aquele comprimento Mais alongado Que estão vindo agora Que todo mundo está usando Que acho que deixa bem elegante Com calça comprida Com leg E quem quer usar com uma saia Também fica bem bacana A gente pegou essa saia aqui Que é maravilhosa Olha aqui o movimento Que tem essa saia E olha o que fica de chique Isso aqui vocês vão A qualquer lugar com elas Então aguardamos vocês E tem muita coisa linda Chegando ainda E tem muita coisa linda E tem muita coisa linda E tem muita coisa linda E tem muita coisa linda